Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao quadro Entrevistas aqui no YouTube da Leon Group. Nós sempre trazemos pessoas que têm experiências bacanas para compartilhar aqui com a gente. Nosso convidado de hoje é o Felipe Tolomelli, que trabalha com financiamento imobiliário lá nos Estados Unidos. Felipe, seja bem-vindo e muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado você, Marcelo. É um prazer estar com vocês, né? É um poder participar aqui dessa entrevista. E vamos falar um pouquinho aí da minha história e um pouquinho dos Estados Unidos. Pois é, estou super curiosa para conhecer a sua história e o pessoal também. Fala um pouquinho de quem você é, com o que você trabalha, por que você se mudou para os Estados Unidos. Então, agora eu já trabalho, já tem bastante anos com financiamento e refinanciamento de imóveis. Eu trabalhei nessa área desde que comecei trabalhando em banco, com o HSBC, depois eu fui trabalhando para outros bancos aqui americanos. E aí, hoje em dia, eu trabalho para a Cross Country Mortgage, que é uma empresa que faz só financiamento. Eu trabalho para uma empresa grande nos Estados Unidos. Ela tem escritórios em todos os estados, desde Nova York, Califórnia. Mas eu trabalho em um dos escritórios da Cross Country aqui no estado da Florida. Bom, contando assim, eu vim para cá, para os Estados Unidos, com 19 anos. Estou com 41. Então, praticamente metade da minha vida eu estou aqui nos Estados Unidos. Quando eu vim primeiramente, eu vim com o meu irmão gêmeo. Eu tenho um irmão gêmeo. E aí, nós viemos juntos. E, quando viemos, a gente veio com o visto de turista. Aí, depois, surgiu uma oportunidade, que a gente tinha um amigo aqui que estava jogando futebol para uma universidade. E aí, ele comunicou com a gente e falou, ó, vocês estão vendo, pô, como a gente já jogava futebol no Brasil. E a intenção, quando a gente veio para cá, foi com essa intenção de vir também tentar jogar aqui num time, né? Então, assim, a gente jogou no Brasil, a gente jogou na portuguesa, jogou em outros clubes lá em São José dos Campos, e jogamos em outros clubes. Mas não chegamos a jogar profissionalmente, né? Então, a gente jogou juniores, porque são categorias abaixo do profissional. Quando a gente veio para os Estados Unidos, a gente veio para Miami. A gente ficou dois meses morando aqui na casa de um amigo, em Miami. E aí, depois de dois meses, a gente conseguiu esse outro ano. A gente estava estudando e jogando futebol numa universidade em Missouri, no estado de Missouri, no meio do mapa lá dos Estados Unidos. Aí, ele ligou para a gente, conseguiu para a gente uma bolsa de estudo, na verdade. Conseguiu que a gente, na verdade, a gente vê, quando a gente vê, a gente ainda estava muito fru no inglês, a gente não sabia muito. Então, esse amigo que nos levou lá para onde ele estava, lá em Missouri, ele ajudou a gente a conseguir uma escola para aprender inglês. A gente ficou fazendo aqueles cursos que todas as pessoas fazem quando chegam aqui, que a gente chama de ESL, né? English is Second Language. Então, assim, a gente começou a estudar, tal. Ficamos estudando em torno de seis meses, quase um ano, para poder aprimorar o inglês. Depois, a gente começou, ganhou uma bolsa de estudo num junior college, numa faculdade. E começamos a estudar e a jogar. E conseguimos essa bolsa de estudos através do futebol. Caramba, que legal! Naquela época, não existia ainda a Leão Esportes, que vai auxiliar pessoas como você, quando foi para aí, com 19 anos. Exato. Vai facilitar tudo. E esse negócio do Leão Esportes é uma coisa, um programa muito bacana, né? Que o Léo tem feito junto com o Ricardo Rocha, com todos, né? E quando eu vi, eu falei, nossa, que bacana, né? Vai poder auxiliar, vai poder ajudar outras pessoas a virem e a fazer esse trajeto que a gente fez, que há 20 anos atrás, a gente meio que fez tudo sozinho, assim. Na verdade, com a ajuda de um amigo, mas a gente teve que tentar fazer as coisas mais ou menos na raça mesmo. Você acha que, se tivesse tido uma orientação, como, por exemplo, de uma Leão Esportes, você teria tido uma carreira, assim, uma outra carreira como jogador de futebol profissional? Poderia ter tido? Então, talvez sim, eu até acho, porque isso aí é uma coisa até legal, né? Porque essa estrutura que eles passam para as pessoas que estão tentando vir, né? Esse auxílio é muito importante, porque quando a gente vê... E aí, depois que a gente foi estudando, né? E aí eu me formei, né? Eu e meu irmão nos formamos aqui, depois de quatro anos jogando pela faculdade, mas foi uma experiência incrível, né? Estudando, a faculdade nos dava todo o auxílio, nos dava moradia, nos dava até dinheiro para a gente poder voltar para o Brasil, né? Passar as férias, eles davam, né? Uma ajuda de custo que a gente chama, né? No Brasil, eles chamam de ajuda de custo. Mas eles nos auxiliavam muito. Então, esse suporte é bem legal, né? De você poder ajudar as pessoas a vir e a poder ter esse auxílio, né? Muito importante. Achei muito legal, muito bacana esse programa. E eu fico torcendo para que, certo, né? Para que eles precisarem de uma ajuda também, estarei aí. Com certeza. Você tem aí uma bagagem, uma trajetória que pode, nossa, ser muito valiosa. Pode ajudar bastante aí a turma que está indo para os Estados Unidos com o intuito de seguir essa carreira de atleta. E aí, como é que entrou... Como é que a sua vida entrou aí? Você foi para o lado das finanças, trabalhar com banco, financiamento... Isso é legal, porque todas as pessoas me perguntam isso aí. É uma pergunta legal. Quando, assim, na verdade, quando eu estava fazendo a faculdade, tanto eu quanto o meu irmão, nós estávamos pensando... E logo depois que se formar, a gente estava pensando em continuar jogando e jogar profissionalmente, talvez aqui nos Estados Unidos, né? Ou em outros lugares. A gente, logo depois que se formou, a gente ainda fez uns testes, né? Em times profissionais. A gente chegou a fazer testes num time de Orlando, né? Que tinha, no time profissional que tinha de Orlando. Se eu não me engano, naquela época, o time de Orlando ainda era a segunda divisão. Alguma coisa assim. Aí, o que aconteceu? Só que não deu certo. A gente acabou... Eu acho que, naquela época também, aqueles... Os times aqui faziam muito, assim, essas peneiras, esses testes, para arrecadar dinheiro, né? Então, eu achei que, assim, quando a gente fez o teste, eles realmente não estavam olhando e buscando recrutar jogadores, entendeu? Então, quando a gente fez... Aí, logo depois que a gente fez esse teste, aí eu falei... Ah, aqui nos Estados Unidos, eu acho que não vai ser muito... A gente não vai conseguir encaminhar muito. A gente teria que ter uma ajuda, né? De alguma pessoa, de algum empresário que tenha conhecimento aqui e tal. E a gente não tinha isso. Então, a gente acabou conhecendo um empresário nigeriano, né? Naquela época. E esse empresário nigeriano, ele gostou da gente e falou... Vocês topam ir para a Malásia? Aí, a gente foi para a Malásia. Aí, a gente ficou dois meses lá trailando com o time profissional lá na Malásia. E aí, ele pagou a nossa passagem, tudo lá, o hotel, tudo. A gente ficou lá trailando. Só que aí acabou que depois também, na hora de assinar o contrato, não era o que ele realmente tinha acordado com a gente. Eu até fiquei um pouco chateado e tal. Aí, naquela época, eu estava com 25 anos, né? Eu estava meio que estourando com superpreparo. Estava super bem. Mas acabou que aquilo ali meio que desanimou um pouco. E aí, o clima lá na Malásia também não estava, assim, muito bom, né? O futebol, até o time era legal, tudo. Mas a estrutura em si não estava muito legal. Aí, eu falei, ah, para viver daquela maneira, a comida não estava boa, assim, a gente não estava acostumando. Aí, a gente resolveu voltar. Quando a gente voltou para os Estados Unidos, aí meio que a gente... Aí, eu consegui um emprego no HSBC, no banco. E aí, a gente acabou... Aí, eu acabei meio que largando o futebol, já estava com o que se está. Aí, eu falei, já estou ficando velho e tal. E aí, eu falei, vou seguir o trabalho. Aí, comecei... Aí, no HSBC, eu trabalhei em várias posições. Trabalhei como caixa, trabalhei como gerente de conta, depois gerente de conta jurídica. Depois, aí, fui subindo, subindo. Até que eu cheguei na parte de financiamento de imóveis. Gostei muito dessa parte e estou até hoje trabalhando com isso. Caramba, que legal. Então, foi dessa forma que você acabou entrando para esse mercado. Não é uma coisa também que você tinha planejado quando você saiu daqui do Brasil. Você ia ser atleta e acabou... Exatamente, eu tinha lá planejado o lado disso. Então, a vida, você vai entrando e vai fazendo algumas coisas que depois vai te levando para um lado que, às vezes, você nem imagina. Mas essa parte, assim, de você vir estruturado, tudo é muito importante, é muito legal. Porque, graças a Deus, a gente, quando veio, a gente teve esse suporte de amigos, né? Quando eu vim, até vim com o primo, viu? Que nos ajudou bastante. A gente foi com ele, né? O meu tio, o Dario, Miami. Mas aí, depois, a gente saiu e foi para tentar jogar, fazer tudo sozinho. E onde é que você está morando hoje? Então, hoje, eu moro em Berfield Beach, no estado da Flórida. Que fica perto de Boca Raton, fica, na verdade, a três horas de Orlando e uma hora de Miami. Então, uma hora norte da cidade de Miami e a gente fica três horas sul de Orlando. E como é que é a vida aí? Ah, vida tranquila. Assim, a gente, graças a Deus, tem uma vida... Aqui, nos Estados Unidos, a gente proporciona uma vida tranquila. Então, você não só tem... Eu moro perto do meu trabalho, então, eu vou ao escritório todos os dias, trabalho, volto, né? Trabalho no horário normal. A gente tem tempo também, tempo de lazer, né? Para estar com a família, para estar com amigos, né? Geralmente, depois do trabalho, a gente joga no futebol, né? A gente tem uma turma de amigos que a gente reúne, não só no final da tarde, né? Às vezes, à noite. Tem uns parques aqui. Então, assim, é que tem luz, né? Aí a gente vai para o parque, joga, joga no futebol à noite. Às vezes, tem casa de amigos que tem também quadras de futebol. A gente vai para a casa dos amigos jogar, no final de semana. Então, a gente está sempre reunindo a turma aqui, então, bem bacana. Tem muito brasileiro aí? Nossa, demais! É? Demais, é. Tem muito brasileiro aqui nessa área que a gente está, em Miami. Tem muitos amigos aí. Aqui está sempre... A galera está sempre reunindo, está sempre... Brasileiros fazendo tudo quanto é tipo de trabalho, né? Então, tem brasileiros, tem brasileiros que estão em um ramo de trabalho, outro que está em outro. Então, se você encontra em tudo, em tudo quanto é lugar que você vai, geralmente, você encontra brasileiro aqui na Flórida. Por que os brasileiros gostam tanto da Flórida? Eu acho que é mais por causa do clima. Eu, por exemplo, também, né? Eu morei... Quando eu estudei e fiz faculdade mais para o norte, lá o tempo é muito frio, né? Por exemplo, geralmente, você tem três, quatro meses do ano. Com calor, né? Ou seja, tempo agradável. E aí, o resto dos meses, vamos dizer assim, é frio. Muitos dos lugares neva, né? Então, tem bastante... Então, por exemplo, a gente não gostava muito dessa parte de frio. Eu nunca fui chegar no frio. Então, assim, a gente, quando mudou, a gente vinha passar férias na Flórida, quando a gente morava no norte, aí a gente sempre gostou do clima da Flórida, das praias, né? Então, a gente meio que... Eu acho que os brasileiros acabam gostando mais aqui da Flórida pelo clima, né? Porque aqui está difícil fazer frio. Praticamente, o ano inteiro, você tem praticamente 12 meses aí de clima agradável. Legal, cara. Eu nunca morei nos Estados Unidos. Quem sabe um dia, né? Eu não tenho essa experiência, não sei se definitiva ou por um tempo, tenho vontade. Mas me conta como é que é a questão do financiamento imobiliário para brasileiros. É burocrático, igual aqui no Brasil? É complicado que aqui é muito burocrático? É super... Enfim, como é que é a situação aí? Então, na verdade, por exemplo, de burocrático não tem nada. Até o processo aqui é bem mais simples do que... Eu converso com muitos brasileiros, eu tenho muitos clientes brasileiros. Então, assim, eles falam... Nossa, no Brasil é bem mais complicado. Aqui, assim, principalmente... Quando a pessoa está no Brasil, é que tem vários tipos de financiamento, tem vários processos. Então, por exemplo, vamos suar. A pessoa está no Brasil, quer comprar imóvel aqui, ela tem como, mas aí ela tem que provar primeiro de onde que é a renda, né? De onde que vem a renda dela. Então, se ela trabalha e mora no Brasil, aí, obviamente, ela vai ter que mostrar a renda dela dentro do Brasil. A gente vai fazer essa conversão. Então, às vezes, sei lá, ela ganha 20 mil reais, aí tem que fazer a conversão para ver quanto que fica esse valor em dólar, para ver se ela teria condições, né? De qualificar essa pessoa para poder fazer o pagamento de uma parcela aqui, de um financiamento aqui. Então, tudo isso, mas o processo é simples, a documentação é simples. Então, assim, geralmente, quando as pessoas entram em contato, né? Eu falo muito com as pessoas pelo WhatsApp, uso o WhatsApp para poder conversar com as pessoas. E aí, eu explico tudo direitinho. Falo, ó, você vai precisar disso, disso, disso. Claro que cada pessoa é um caso, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha num ramo de trabalho, às vezes a pessoa é dona da própria empresa, ou às vezes a pessoa é autônoma, por exemplo, é um advogado, é um médico. Então, cada pessoa tem praticamente um tipo de documentação que a gente vai pedir, entendeu? Que bacana. E me diz uma coisa, por que você recomendaria que uma pessoa, assim, que está aí na dúvida se vai para os Estados Unidos ou não, por que você recomendaria essa experiência, trocar o Brasil pelos Estados Unidos, por um tempo ou definitivamente? Ah, eu acho que tudo é válido, assim, de você experimentar, né? Ter essa experiência de morar num outro país ou de viver uma outra cultura, né? Então, assim, para as pessoas que às vezes pensam em vir ou mesmo para passear ou para morar, né? Eu sempre falo, ó, vem, fica um tempo, né? Tem essa experiência para você ver se você vai gostar, porque às vezes a pessoa, né, nunca vê ou sabe, não sabe exatamente se ela vai gostar ou não. Às vezes as pessoas também que já moram aqui há alguns anos não estão querendo voltar para o Brasil. Então, varia de pessoas para pessoas. Eu, por exemplo, amo, né, não, não, hoje em dia, por exemplo, não voltaria, até mesmo não cabe na situação que eu, por exemplo, eu jamais trabalharia nesse ramo aí no Brasil. Então, é uma coisa que eu estou bem, né? Então, depende de como a pessoa está. Eu já tive vários amigos que falam, nossa, estou doido para voltar para o Brasil. Porque hoje em dia também a gente vê que o Brasil está numa situação difícil, né? Então, assim, muitas pessoas... Hoje é mais difícil a pessoa falar que quer voltar, né? E você vê mais pessoas, mais amigos querendo vir para cá, né, tentando uma vida melhor. E aqui, geralmente, a pessoa consegue ter uma vida melhor, né, ter uma vida tranquila. Nossa, eu sou apaixonada com os Estados Unidos. Eu adoro ir aí. Eu acho que se eu fosse morar, eu não voltava para o Brasil, não. Eu já fui para a Califórnia, fui para Nova York e para o Colorado para fazer snowboard. Ah, não, eu fui também na Flórida, fui nas Ilhas Key. Nossa, que lugar maravilhoso, gente. Quero muito voltar aí, cara. Aí é um paraíso. Bom, eu, assim, sou suspeita, gosto muito, né? Mas não sei se se eu me mudasse, eu voltaria para o Brasil, não. É um lugar realmente excepcional. Mas o que a gente sempre fala aqui, né, na Leon Group, é que não vá de qualquer jeito, né? Gostei da sua dica, vai, vê se você gosta, né? Conheça o país primeiro, né? Não vai assim na dúvida, no achismo. Tenha certeza. E o mais importante, vá da forma correta, né? Informe-se, certifique-se quais os tipos de visto que podem se encaixar no seu caso, né? Se é que tem mais de um. E não vai no achismo, não vai para... Tem pessoas, né? Eu entrevistei recentemente um casal que falou que tinha conhecidos que eram especialistas aqui no Brasil e que foram trabalhar com uma outra coisa, assim, tipo, que, sabe, não deu uma renda tão bacana, que ele não prosperou muito, uma coisa que não era muito legal, por falta de informação, muitas vezes, né? Foi no achismo e o que a Leon Group propõe é justamente que a pessoa se informe antes, busque ou conversar, né, com a gente para ver qual é a melhor forma de ir. E aí ter uma história de sucesso, uma história bacana como a sua, né? Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente sua experiência. E tudo de bom para você, muito sucesso aí na sua jornada. Enfim, se eu me mudar para os Estados Unidos e precisar de um financiamento imobiliário, já tenho o seu contato, vou te procurar. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Eu que agradeço aí, né? Sempre vocês aí são pessoas maravilhosas. É um prazer ajudar todo mundo, ajudar a comunidade brasileira. Mas, como você falou, é sempre importante. Hoje em dia as pessoas têm que, né, procurar saber mais, se informar, e estar com profissionais de qualquer ramo que vai precisar, tanto da área de advocacia, né, quanto da área, por exemplo, imobiliária. Tudo que a pessoa vai fazer, ela tem que procurar se informar um pouquinho mais. Isso aí. Muito obrigada. Bom, gente, vou encerrar por aqui essa entrevista maravilhosa. Vocês viram aí que a vida nos Estados Unidos é muito bacana, tem muita oportunidade bacana lá. Então, se você está pensando em ir, entre em contato com a gente, fale com nossos consultores, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. E fiquem de olho nas nossas redes sociais também, porque a gente está sempre trazendo conteúdo e informações relevantes e entrevistas com convidados que podem tirar nossas dúvidas, que podem contar um pouquinho de como é a vida lá nos Estados Unidos, tá bom? Um beijo em todo mundo e até a próxima entrevista. Legenda Adriana Zanotto